A gente volta a falar aqui do interior de Minas Gerais, da região do Triângulo Mineiro. Uma tragédia ocorreu em Uberlândia. Pai, mãe e dois filhos morreram intoxicados por gás. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma família de quatro pessoas foi encontrada morta no último domingo em um apartamento no bairro Aclimação. Danilo e Rosemary, de 34 e 33 anos, Daniel, de 11 anos e Ana Clara, de 15, iriam para um almoço do dia dos pais na casa de um parente, mas foram encontrados mortos. A provável causa da tragédia é intoxicação por monóxido de carbono, que teria vazado de um aquecedor a gás que fica na cozinha. A polícia militar informou que quando a equipe chegou ao local, encontrou a mãe e os dois filhos no chão da sala e Danilo no banheiro, todos já sem vida. Segundo a Defesa Civil, a suspeita é que o monóxido de carbono tenha vazado de um aquecedor a gás que fica na cozinha e a família estaria usando para aquecer a água. Abre aspas. Provavelmente, eles acionaram o aquecedor para esquentar a água. O gás, ao invés de ser jogado para fora do ambiente, estava todo indo para dentro do apartamento. O duto não estava no local correto, o que mostra que quem instalou não tinha o devido conhecimento para o trabalho. Fecha aspas. Explicou a atenente do Corpo de Bombeiros, Alexandra Lopes. O monóxido de carbono, também conhecido como CO, é um gás invisível e sem cheiro, que se inalado, pode causar problemas de saúde ou até mesmo causar a morte de forma repentina. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e de Tisiologia, as moléculas de monóxido de carbono se ligam à hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio dos nossos pulmões para todo o organismo presente no sangue. Isso dificulta a circulação e distribuição do oxigênio, que é essencial para a vida humana, no corpo, o que pode levar à morte por asfixia. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos explica que, quando inalamos o monóxido de carbono, o gás, abre aspas, toma o lugar, fecha aspas, do oxigênio no nosso sangue. Muito triste.